Peugeot 206, você já ouviu falar desse carro? Provavelmente você já ouviu falar mal, você já ouviu falar bem, tem gente que mete o pau Tem gente que fala, meu, coloca no pedestal Então eu trago pra vocês 5 coisas em 5 minutos que eu lavo no carro Fala seus doido, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago Franca, estamos começando mais um caô vlog Eu vim aqui fazer esse vídeo em resposta a um vídeo que eu já postei no canal Que eu apontei aí 5 coisas que eu odeio no carro E dessa vez eu vim fazer 5 coisas que eu amo nesse carrinho safado Que é o Peugeot 206 Tem que meio que agradar quem não gosta do carro, quem gosta do carro São opiniões diferentes Mas eu acho que minha opinião talvez agregue um pouco mais Porque, vamos dizer assim, eu posso opinar de uma maneira mais sacida, vamos dizer assim Que tem gente que nem tem o carro e fica falando porcaria dele, entendeu? Mas vamos lá Primeiro item da lista aí, cara, conforto Meu, saca só, só dizer Aqui embaixo, deixa eu tentar mostrar pra você Você vem aqui, puxa a alavanca E você, ó Consegue deitar Ou voltar o banco pra posição original Pra você que curte dirigir assim, meio que largadão, tá ligado? Que nem um gangster Aí, ó, só reclina o banco Deita aqui, inclinação mais um pouco ainda Que, ó, fica numa nice Só pra você ter uma ideia Essa é a posição original do banco, tá vendo? De novo, de novo, ó Reclinando Uhul, moleque Pô, Thiago, mas conforto é só reclinação do banco? Não, cara Os bancos em si, eles são confortáveis Já, assim, vamos dizer assim, de fábrica Não tô dizendo que os outros carros não possuem bancos confortáveis Mas eu sei que o 216, ele é bem gostoso E o meu banco já tá assurrado Se ele tivesse com o estofado zero Meu, aí você ia ver só o que é conforto Para todos os outros mimos que o Peugeot 206 pode te oferecer Nas suas diferentes versões, né? Pô, segunda coisa, cara, ó Deixa eu contar aqui Beleza Economia, cara A média mais recente que eu fiz aí do caramba Ele tá fazendo uns 12,5, rodando na gasolina E olha que eu gosto de pisar fundo no carro, hein? Pra desenvolver o próximo assunto que eu vou dizer, né? Vamos dizer assim, ó A próxima coisa que eu amo no carro Então vai vendo Imagina o 1.0, cara 1.08 válvula Deve fazer o quê? 15, 17, se você andar na manha Eu vi gente falando que faz enorme até Outra coisa que eu gosto muito no carro Que é, além de ele ser econômico Bonito Ele é, cara Potente Não sei se você sabe Mas esse motor aqui O teu 5JP4 Desenvolve 110 cavalos na gasolina E saca só Pra quem tem dúvida que ele ia andar mal na terra Potente demais o bicho, cara Uma coisa que é sem dúvidas Que muitas pessoas vão concordar com a comida Aqueles que gostam Aqueles que não gostam do Psyjo 206 É o design, cara O design é muito fino desse carango Então, ó Vou encostar o carango num lugar bem doido Pra mostrar pra vocês um pouquinho Assim, né? Eu vou mostrar meio que de lado Assim, porque o meu carango Tá todo lascado Então eu não vou conseguir mostrar Tipo, de uma maneira mais detalhada Assim Todos os traços e linhas do carro Que formam o design que o 216 oferece Agora vem a coisa que eu mais gosto nesse carro, cara No Psyjo 206 A dirigibilidade Meu, eu não sei se você já dirigiu um 206 Isso aqui, ó Tipo, você pode até Até coisa parecida em outros carros Mas Isso aqui, ó Esse vai e vem Essa fluidez aqui, ó Da direção Que você consegue ter na hidráulica do 206 Meu É só aqui mesmo Tem que deixar o cara passar, né? Eu não consigo te explicar, cara Só você entrando dentro de um 206 E dirigindo pra saber o que eu tô dizendo Então eu acredito que o vídeo de hoje é esse, né? Eu queria tentar fazer Com que o vídeo fosse dinâmico E bem prático E simples de entender, né? Então eu gostaria de agradecer muito você Por ter assistido até aqui Gostaria de pedir pra você Se inscrever no canal Deixa seu like Deixa seu comentário Participa da maneira que você puder E continue seguindo o canal francamente, cara Franco vai indo nessa Valeu um abraço E tchau, moleque Tchau 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 Tchau